Olá, sejam todos bem-vindos a CodeEasy, meu nome é Felipe Renan Vieira, e esse vídeo aqui em específico é um vídeo um pouco mais informal, um pouco mais para conversar com vocês e tudo mais, e eu já vou explicar o porquê desse vídeo ser assim e qual que é o objetivo principal desse vídeo aqui. Bom, a CodeEasy aqui, eu estou colocando ela em um novo estágio agora, fazendo uma coisa nova com ela agora, e o que eu queria aqui como objetivo principal desse vídeo é mostrar para vocês o que a CodeEasy vai passar a entregar para vocês, o que ela vai passar a disponibilizar para vocês de conteúdo e de material também. Bom, então primeiramente esse vídeo aqui de início, se ele seguir o mesmo padrão dos outros vídeos, já que a CodeEasy ainda está no começo, ainda está iniciando, ele vai ter umas 30, 40 views inicialmente no YouTube, então eu pretendo fazer ele de uma outra maneira, eu pretendo ele lançar no Facebook também, no Instagram, conversar com amigos, pedir para divulgar, e eu já peço para você, primeiramente se você não é inscrito no canal, é claro, se inscreva no canal, já ative o sininho para você receber sempre novas notificações aqui da CodeEasy, você que é programador, o que quer aprender mais sobre a área de desenvolvimento web, mobile também, e na parte do computação em nuvem, e também fale para o seu amigo, para outra pessoa que não conhece a CodeEasy, para ela conhecer também, vir saber mais sobre os nossos projetos, e principalmente sobre esse vídeo aqui, que eu vou falar tudo o que a CodeEasy, ela vai estar prestes a fazer agora, tudo o que ela está prestes a realizar a partir desse momento, a partir desse ano aqui. Bom, então eu vou separar aqui alguns tópicos do que a CodeEasy, ela está prestes a fazer, eu vou aqui em primeiro, acionar minha janela aqui, e aqui a gente já pode começar a ver os pontos aqui, o primeiro ponto aqui que eu separei da CodeEasy, é o ponto de uma agenda que eu separei para ela, que antes, um dos problemas que a CodeEasy tinha, era a questão de que os vídeos, eles demoravam para sair um pouco, era uma coisa um pouco ruim ali, eu estava aprendendo com edição de vídeo, aprendendo a arrumar um equipamento bom. Eu consegui uma iluminação agora, depois do último vídeo que eu fiz, eu já consegui ela, tanto é que se eu apagar aqui, vocês veem que eu estou numa escuridão aqui, e eu consegui uma iluminação boa aqui, por um preço bom, numa loja perto de casa aqui, que eu consegui achar, e é uma iluminação que vai ajudar a gravar os vídeos aqui, então em qualquer momento, eu não vou ter mais problemas com a webcam, aprendi a configurar um pouco melhor o microfone também, para sair uma qualidade de som um pouco menos pior, até eu ter um microfone realmente bom para a gravação. E o primeiro ponto aqui, é a agenda da CodeEasy que eu separei para a gravação dos vídeos, que agora, com tudo isso que eu aprendi a fazer, eu consegui elaborar uma maneira de fazer os vídeos de forma mais prática, em menos tempo, então eu vou começar a cumprir essa agenda aqui da CodeEasy. Bom, aos domingos, tem o CodeEasy Open Source, que é um projeto de open source, que eu construo assim, o código vai estar liberado lá no GitHub, de alguma ideia, algum projeto que eu coloco ali, e você sempre vai poder ver acompanhando aquele projeto. O primeiro projeto, eu comecei ali em dezembro, acabei parando, então esse domingo já tem continuação dele, é o projeto do FoodinValley, que é um aplicativo que imita a tela inicial ali do iFood de forma bem básica, para mostrar como que funciona o Expo e o React Native já com o sistema de navegação ali, para você poder construir um aplicativo mais básico ali e ver como que funciona o React Native com o Expo. E detalhe, eu fiz nesses vídeos um sistema de que o código que eu estou digitando lá, eu salvei, e se você baixar o aplicativo do Expo no seu celular, você já consegue abrir o aplicativo que eu construí no seu celular. Então é um projeto bem legal para quem quer iniciar no mundo do React Native, no Expo, quem quiser dar uma olhada como que isso funciona. E nesse domingo já tem o terceiro vídeo desse projeto aqui. As terças-feiras são vídeos sobre curiosidades. O que são vídeos sobre curiosidades? Aqui no canal da CodeEasy eu tenho alguns vídeos, como por exemplo, se eu entrar aqui em vídeos, eu tenho aqui o Expo e o React Native agora com o Fresh e o Refresh, ou então o novo caminho para a CodeEasy, minha experiência hoje no como programador, uma palestra que eu dei na CodeEasy lá na E-Tec de Cruzeiro, sobre o React Native e o Expo. Então, esses vídeos sobre curiosidades são alguns vídeos sobre outros temas, assuntos, palestras e algumas outras informações assim. Para interter vocês, vão ser vídeos mais informais, é claro, dependendo do estilo, né? Caso for uma palestra não vai ser tão informal assim. Mas na sua maioria vão ser vídeos mais informais, como esse daqui. Esse daqui é o tipo de conteúdo que vai ter na terça-feira, na CodeEasy. E esses vídeos vão ser para ensinar vocês sobre outras áreas, falar um pouco também sobre a questão de negócios, ou sobre a questão de vendas do seu produto. Falar um pouco mais sobre a questão humana também, vamos supor. Como simplicidade, complexidade, é um vídeo que se encaixa nisso. Sobre não só você saber desenvolver, mas saber quando uma coisa deve ser mais simples ou mais complexa de se fazer. Quando é bom seguir cada um dos dois tipos de caminho. Então toda terça-feira vai ser lançado esse tipo de vídeo. Talvez essa terça-feira não tenha esse tipo de vídeo, pelo fato de que eu já estou gravando esse vídeo e já estou lançando ele hoje. Na sexta-feira, tirando essa famosa sexta-feira 13, eu vou gravar o podcast da CodeEasy. Que vai começar a partir da próxima sexta-feira, que vai ser dia 20. Então a partir do dia 20 vai começar a ser gravado o podcast da CodeEasy. Toda sexta-feira vai ter um lançamento do podcast da CodeEasy aqui para vocês poderem ouvir. Tanto no YouTube, que eu vou disponibilizar no YouTube, quanto nessa plataforma aqui, que é o Cashbox, que é uma plataforma de podcast que é gratuita. Essa plataforma aqui, eu não estou colocando Spotify, Deezer ou Apple Podcasts, por exemplo, pelo fato de que eu vou ter que pagar e a CodeEasy ainda não começou a gerar um lucro. Então, se eu colocar lá, eu vou ter praticamente prejuízo. E o podcast, o objetivo dele não é gerar lucro, ele é o objetivo dele engajar pessoas na CodeEasy. Então, por enquanto, eu vou deixar só por aqui. Mas eu também vou fazer o seguinte, eu vou usar essa tag iFrame que eu tenho aqui para colocar ele no site da CodeEasy, mais para frente. E também eu vou disponibilizar no link desse vídeo esse RSS Feed, para quem gosta de usar um agregador de podcast, que é um aplicativo para celular ou para computador. que ele basicamente pega esse RSS Feed e lista todos os episódios nesse seu aplicativo, nesse seu programa que agrega Feeds RSS, especificamente para podcast nesse caso. Então, esse RSS Feed está lá no link, está nesse link na descrição desse vídeo aqui, e você já pode pegar ele. Por enquanto, ele não tem nenhum episódio, mas logo logo, na sexta-feira, dia 20, já vai ter o episódio e vocês já vão poder começar a ver. Então, essa daqui é a agenda da CodeEasy a partir de agora. Eu vou seguir todos esses vídeos, todo o podcast também aqui, tudo bem organizado. Agora, eu já estou bem estruturado aqui para começar a seguir essa agenda aqui. Os cursos como o de Programação Orientada a Objetos, por exemplo, eu vou terminar e eles vão ter datas aleatórias, porque eu ainda estou terminando ele. E os outros cursos, eles vão entrar numa outra área que eu já vou explicar para vocês mais para frente. Num ponto básico, é isso daqui. O podcast é uma novidade, a agenda agora está bem formada, e esses, em relação às curiosidades da CodeEasy aqui também. E um ponto interessante que eu queria falar com vocês, é que agora a CodeEasy é legalmente, oficialmente, uma empresa. Ela tem o CNPJ, ela está funcionando realmente como uma empresa, então, esse ano aqui, eu vou começar a fazer ela funcionar realmente como uma empresa. Eu vou mudar o rumo da CodeEasy, eu vou fazer com que ela comece a funcionar realmente. E como que eu vou fazer isso? O primeiro ponto, vou começar a investir mais no YouTube aqui, melhorar um pouco a qualidade dos vídeos conforme o tempo. E um dos pontos é, eu tenho a meta, então, contar com vocês para alcançar essa meta de alcançar mil inscritos, primeiramente. Se eu alcançar mil inscritos, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. E qual que é o detalhe de alcançar mil inscritos? Eu vou abrir aqui o meu YouTube Studio, vou vir aqui, mais para baixo. E aqui, a questão de recursos, não só como, por exemplo, monetização, que eu vou começar a trabalhar na CodeEasy para poder ganhar, ter um lucro a partir do YouTube também, mas também como outros recursos, como a comunidade do YouTube e outras coisas que eu vou começar a fazer. Quem sabe eu vou fazer lives mais para frente no futuro também. Para desabilitar alguns outros recursos, eu preciso ter aqui mil inscritos no YouTube e pelo menos quatro mil horas de exibição pública num período de um ano. Então, eu conto com vocês para alcançar essa meta aqui. convide outra pessoa que também goste da arte de programação, que ainda não conhece a CodeEasy, para participar aqui do canal da CodeEasy, se inscrever no canal e ajudar a gente a cumprir essa meta aqui. Eu vou estabelecer melhor o que eu posso iniciar mais na CodeEasy no YouTube, caso alcance essa meta aqui. E depois eu vou fazer um vídeo para explicar isso melhor para vocês, para passar isso melhor para vocês. E por último, além do YouTube, é claro, que vai ser uma fonte principal para marketing da CodeEasy, e para também disseminar alguns conhecimentos da CodeEasy com vocês, eu tenho o ponto principal que a empresa CodeEasy vai atuar. Para isso, eu vou vir aqui, eu tenho aqui o projeto já aberto aqui, e vou mostrar o que eu estou iniciando já para vocês aqui. Vamos executar, esperar executar. Vocês vão ver uma prévia do que eu já comecei a fazer essa semana aqui, que daqui a algumas semanas eu pretendo já lançar. E aqui está CodeEasy Academy, ainda não sei se eu chamo de CodeEasy Academy ou só de CodeEasy, estou trabalhando mais nisso, mas aqui é o que eu já comecei a fazer do projeto, um pequeno spoiler aí para vocês. CodeEasy aqui vai ser uma plataforma de ensino que vai servir para ensinar para vocês sobre a área de desenvolvimento web, sobre desenvolvimento mobile, computação em nuvem, servidores web, essa parte da programação específica voltada também para o mercado de trabalho. Como assim voltar para o mercado de trabalho? Bom, uma das coisas, uma das grandes coisas que eu tenho na minha mente, é que nós devemos pensar bastante na questão de, temos um problema e como podemos solucionar esse problema. Quando você vai ver hoje, por exemplo, nos jornais, ou em notícias, ou em outros lugares, você vê bastante pessoas falando que existe muitas vagas, muita demanda por profissionais de TI, seja na área de infraestrutura, redes, desenvolvimento. Porém, do mesmo jeito que a gente ouve falando que existem muitas vagas assim, que elas não são preenchidas, a gente também vê muitas pessoas que são da área, mas que não conseguem as vagas. Então, se existem tantas vagas e se existem pessoas que não estão conseguindo emprego, que são da área de TI, onde é que as coisas não estão se encaixando? O ponto principal, que eu já vi isso em algumas empresas e que eu percebi onde as coisas não estão se encaixando é, essas vagas, elas demandam de profissionais. Só que a área de TI demanda de profissional que saiba trabalhar naquela área. Muitas vezes, esses profissionais que estão procurando uma vaga ainda não têm esse conhecimento, ainda não sabem como trabalhar realmente com aquele conhecimento. Às vezes, ainda sabem pouco, não aprenderam o que uma empresa está procurando. Então, a empresa está procurando por profissionais bem formados e ainda tem profissionais que não estão completamente formados para atender os requisitos dessa empresa. E o objetivo da Code Easy é exatamente esse. A gente vai pegar e vai oferecer uma formação, desde o iniciante até uma coisa mais avançada, que vai ensinar vocês a como ter o conhecimento para poder entrar inicialmente ali como um júnior numa empresa e depois, se você continuar com a Code Easy, você vai poder avançar o seu nível. E com o tempo, junto com a Code Easy, você vai avançar o seu nível para pleno, sênior e outros tipos de programadores. E a Code Easy, com os cursos que ela vai oferecer e com os treinamentos que ela vai oferecer, vai te ajudar a conseguir melhores chances no mercado de trabalho. Seja você sendo CLT, seja sendo PJ, seja sendo um empreendedor ou até mesmo um freelancer, por exemplo. Nós vamos te ajudar a conseguir alcançar a experiência e o conhecimento para chegar até lá e conseguir ingressar no mercado de trabalho. E como que vai funcionar esse caso aqui da Code Easy? Ela vai ter carreiras específicas, por exemplo, se você quer ser um desenvolvedor web PHP ou trabalhar com desenvolvimento mobile ou com React Native, vou ter um front-end com React ou alguma outra ferramenta com JavaScript e ela vai ter essas carreiras de formação que vão ser separadas em algo de nível mais iniciante, mais intermediário, mais avançado. E a parte iniciante vai ser um módulo totalmente gratuito, então você pode entrar aqui na Code Easy Academy, se cadastrar gratuitamente, vai ter acesso a toda a plataforma ali, vai poder ver os módulos iniciantes das carreiras que tiverem ali, que forem surgindo com o tempo e vai poder estudar. Como, por exemplo, o desenvolvimento web com PHP, você vai aprender o básico sobre o que é PHP, como que instala, como trabalhar com banco de dados com PHP ali. E depois que a gente vê alguns recursos do mais básico no iniciante ali, a gente entra no módulo de intermediário, de avançado, que são os módulos pagos. Você paga uma vez, tem acesso vitalício ali ao curso que vai te ensinar todo o resto para PHP. Se você lançar alguma coisa nova para aquele curso ali, você já pagou a vitalícia, você vai receber os recursos novos para aquela determinada carreira ali de desenvolvimento web com PHP, por exemplo, que vai ser uma das carreiras que vão existir. E aí aqui vem um ponto mais interessante. Já que isso, que é para te preparar para o mercado de trabalho, aquela parte ali que vai ser paga, ela vai ter um investimento que vai ser bem acessível para você, que quer aprender mais sobre a área, para você conseguir, através daquele investimento ali, ter um conhecimento já necessário ali para começar a ingressar no mercado de trabalho. E com isso, você vai ter um treinamento que vai te ajudar a ingressar cada vez no mercado de trabalho, como eu falei, seja você CLT, PJ, freelancer, empresário, o que quer que seja, você vai ter um conhecimento. E um detalhe importante, a gente não vai ensinar só alguma coisa técnica ali para você, porque não adianta nada você saber construir o site mais incrível do mundo, mas não saber trabalhar em equipe, não saber conversar com as pessoas, ou até mesmo vender o projeto para o seu cliente. Então, a gente vai te ensinar toda a parte mais humana ali, mais a parte de venda, marketing de negócio, que está envolvida ali também, além do fato de a gente ensinar a parte técnica, que vai te capacitar para desenvolver os seus próprios sistemas também. Então, isso daqui vai ser o carro forte, o objetivo principal da Code Easy, que vai ser a nossa plataforma de cursos aqui, que a gente vai estar desenvolvendo, com o objetivo principal de ajudar as pessoas a ingressarem no mercado de trabalho. Essas pessoas que estão procurando oportunidades no mercado de trabalho, mas ainda não estão bem preparadas, o nosso objetivo é ajudar você a adquirir o conhecimento necessário para estar preparado e para entrar no mercado de trabalho. E aí você vai conseguir, com investimento baixo, realizar o som de trabalhar em uma área, como a área de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, ou alguma área similar que a gente trabalhar também. Bom, então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês sobre a Code Easy, sobre como que a Code Easy vai estar atuando esse ano aqui, sobre as novidades dela. Então, fiquem ligados, os podcasts estão por vir daqui a uma semana, depois da publicação desse vídeo aqui. A questão do canal, ajudem a gente a chegar nos mil inscritos, para a gente começar a trabalhar bem firme no YouTube, postar conteúdos melhores, começar a trabalhar lá pelo YouTube também. Fale para o seu colega, para o seu amigo, sobre o canal do... Sobre a Code Easy, não só sobre o canal Code Easy, mas sobre a empresa Code Easy já, que agora é oficialmente uma empresa. E também, que nem o velho convite, né? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho, e sempre vai receber atualizações de novos vídeos aqui da Code Easy. Ah, e lembrando que a gente também tem o Facebook e o Instagram da Code Easy, que a gente vai começar a movimentar mais por lá também. Então, fique ligado por lá, para você receber as novidades da Code Easy lá também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!